E aí galera, gamers, bem beleza? Aqui quem fala é o Nober trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês o Watch Dogs 3, também teremos aqui Dead Vision 2 e Resident Evil 8. Primeiro eu quero dizer a vocês, pra vocês me seguirem no Instagram, também lá na minha fanpage do Facebook e no meu Twitter. Os três links estão aqui na descrição, me segue lá pra que vocês possam acompanhar outras coisas além das notícias do canal, além claro de ativar o sininho aqui embaixo pra que você possa ser notificado assim que chegar um novo vídeo, já que o YouTube não tá notificando direito, já não notificava né, e agora não tá notificando mais ainda, então ativa o sininho aqui e dá like também nesse vídeo pra que você possa receber os próximos, porque aí o YouTube vai ver que você tá gostando do conteúdo do canal e vai te indicar mais vídeos assim que eles forem saindo, beleza? Então chega de enrolação, vamos falar primeiro aqui do Watch Dogs 3, porque a Ubisoft estaria desenvolvendo já um novo episódio, um novo capítulo da série, né, que começou lá com o Aiden Pierce, muita gente gosta pra caramba do primeiro jogo, eu gosto pra caramba, apesar das críticas, foi um jogo que eu gostei porque trouxe uma ideia nova pros games, né cara, eu nunca tinha visto o que o Watch Dogs trouxe e eu gostei muito, tanto que eu comprei na época a edição de colecionador. E eu fiquei muito empolgado pro segundo jogo, joguei pra caramba também, gostei muito do segundo game, porque ele tem aquele negócio da Ubisoft, é o primeiro game cheio de problemas e o segundo jogo com a correção desses problemas, né, e o Watch Dogs 2 é um excelente game, cara, ele tem todas as correções de problemas que tinha no primeiro jogo, tem uma boa história e ele é um pouco mais completo em muitos outros quesitos, tá? Então, acredito que o Watch Dogs 3, quando acontecer, vai ter também isso, ele vai trazer melhorias do segundo e obviamente do primeiro, trazendo experiências novas ao mesmo tempo que vai ser um bom jogo, pelo menos eu confio que vai ser, até porque, como eu disse pra vocês, o segundo game foi muito bom e eu acho que a Ubisoft está entendendo como trabalhar na franquia agora, né, e teríamos aí esse Watch Dogs 3, porém, somente no Playstation 5 e no novo Xbox, ok? Essas especulações estão surgindo aí na indústria, né, muitas empresas estão produzindo vários jogos, então ninguém sabe quando é que o jogo vai sair, teoricamente, esse jogo da Ubisoft sairia lá pra 2022, ou seja, seria um jogo cross-din, né, saia pro PS4 e também pro Playstation 5, mas não temos nenhuma confirmação por enquanto, vamos ter que esperar, obviamente, talvez na E3 ou talvez daqui ao final do ano, pra Ubisoft confirmar alguma coisa, mas a marca registrada já foi descoberta, tá? Então, essa é a grande notícia, a marca Watch Dogs 3 já foi registrada, e se já foi registrada é porque o trabalho se iniciou ou já foi iniciado, então, vamos ficar atentos, qualquer outra informação sobre o Watch Dogs 3 eu trago no canal pra vocês, eu gosto muito do primeiro jogo, gosto mais ainda do segundo e quero muito o terceiro, comenta aqui embaixo se você também quer jogar o Watch Dogs 3. Vamos falar aqui agora, gente, do Resident Evil 8, antes de partir para o The Division, por quê? Resident Evil 8 eu trouxe pra vocês uma notícia que a Capcom estaria tentando mudar um pouco aí a ideia do jogo, já que o Resident Evil 2 Remake fez muito sucesso, né, o jogo trouxe uma mecânica muito da hora, que é você ter a câmera sobre o ombro do personagem, ou seja, a mesma perspectiva do Resident Evil 4, porém no estilo antigo de Resident Evil, ou seja, um terror, uma coisa mais claustrofóbica, né, eu falei tudo errado aqui, né, claustrofóbica, eu acho que eu falei certo, porque você tem a câmera perto do jogador, ao mesmo tempo que você não consegue enxergar muita coisa, então, é muito bacana, ficou muito bom no Resident Evil 2 Remake, e por conta do sucesso e pelos elogios que todo mundo tá fazendo, a Capcom quer mudar isso, né, o projeto estaria sendo feito em primeira pessoa, tá mudando pra terceira, eu já trouxe um vídeo falando sobre isso com vocês, mas uma coisa que eu não comentei naquele vídeo é como que o jogo pode acontecer, onde que o jogo vai se passar, como é que vai ser a história, não sabemos detalhes profundos sobre isso, mas segundo o site Twisted Voxel, que foi o que falou isso pra gente, né, que a Capcom estaria tentando rever a ideia do jogo ser em terceira pessoa ou em primeira pessoa, eles também informaram aí como é que o jogo poderia acontecer, segundo eles, o jogo se passaria em uma ilha recém-abandonada, onde um laboratório secreto está localizado, não sabemos se é um laboratório da Umbrella, não sabemos se é um laboratório do Albert Wesker ou qualquer outra coisa que eles vão criar pra esse jogo, e além disso, a história iria se concentrar em descobrir a verdade por trás da criação da Evelyn e um pouco mais sobre as armas biológicas, então teria um foco grande nisso esse Resident Evil 8, além de se passar nessa ilha recém-abandonada. Então, é uma coisa interessante, né, seria muito bacana se passar numa ilha, né, imagina, o seu personagem tá tendo que ir lá fazer alguma missão por alguma equipe, e fica lá preso nessa ilha que tem muitos mistérios, é um clima meio Resident Evil 4, sabe, que você vai justamente pra uma ilha, onde tem aquele grupo de, aquela seita bizarra lá, e o Leon acaba tendo que ir atrás da Ashley e vai pra outros lugares, então é muito bacana. Eu gostaria muito que fosse isso, esse negócio da ilha recém-abandonada. Por enquanto, não sabemos qual personagem iria voltar, não sabemos se seria o Leon, a Claire ou outro personagem novo, gostaria muito que fosse um personagem que a gente já conhece pra expandir um pouco mais a história dele, né, talvez o Leon, né, o Leon é o mais queridinho da galera, se bem que tem a Jill também, a Jill não aparece há muito tempo, seria muito bacana que ela voltasse, né, vamos ver o que eles vão decidir para o Resident Evil 8, mas eu gostaria muito que fosse ou a Jill ou o Leon de novo, vamos ver se eles vão fazer isso, né, o Leon apareceu no Resident Evil 4 e no 6, então, não sei, a Jill apareceu no 3 só? Faz tempo, né, cara, não lembro se a Jill apareceu em outro jogo não, mas enfim, comenta aqui embaixo qual personagem que vocês gostariam que voltasse para o Resident Evil 8, e qual que é a outra informação do jogo, de novo, eu trago pra vocês aqui no canal. E vamos falar aqui agora do The Division 2, um aviso rápido pra vocês, porque ele vai receber uma beta, na verdade vão ter duas betas, vai ter uma beta tech test, ou seja, uma technical test no PC, nesse final de semana agora, então fica atento, tá, você não vai poder convidar ninguém, não é uma private beta, não é uma open beta, mas é um technical test, ou seja, pra que eles possam testar algumas coisas do servidor, fazer um teste de stress, pra ver se o servidor vai aguentar, também algumas correções que eles fizeram para a versão do PC, eles vão estar testando nesse final de semana, então, não vai ter convite, o que eles vão fazer vai ser enviar a beta pra algumas pessoas que eles selecionam, então, se você for selecionado, você vai receber no seu e-mail, e aí sim você vai ter acesso à beta no PC, então fica atento no seu e-mail, né, a sua conta do Ubisoft, que tá vinculada ao seu e-mail, lá você deve receber um aviso dizendo que você foi selecionado, e aí você vai conseguir jogar essa beta fechada aí no dia 21 de fevereiro, beleza, e vai terminar no dia 22, então, vai ser dois dias só, mas como eu disse pra vocês, se você já teve acesso aí à beta no PC antes, certamente você vai ser selecionado, e aí você já tem a beta no PC e vai conseguir jogar tranquilamente, fica atento aí no seu e-mail, e caso você não tenha PC, quer jogar a open beta, que vai ter uma open beta, sim, isso é uma boa notícia pra você que quer jogar o da Division 2, a open beta deve rolar aí no dia 1º de março, e vai até o dia 4 de março, a open beta vai acontecer no Xbox One, PC e Playstation 4, o jogo vai estar sendo lançado no dia 15 de março, então é um bom teste aí pra você ver se você quer comprar ou não The Division 2, ok? A Ubisoft não confirmou nada ainda sobre essa open beta, mas ela foi meio que confirmada por um cara da Ubisoft mesmo, que tava fazendo live na Twitch, porque muita gente tava perguntando pra ele, né, sobre os problemas do jogo, e ele disse, ah, isso aí vai ser corrigido na open beta, e aí ficou aquele clima e etc, acabaram descobrindo depois que a open beta vai rolar no dia 1º de março, então fica atento, quando eu tiver perto do lançamento dessa open beta, eu trago um outro vídeo, informando pra vocês como é que vai ser, se vai ter preload ou não, enfim, tá? Então fica atento a isso também, e eu vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo se vocês vão jogar o The Division 2, se você comprou o jogo, se você quer jogar open beta, se você já jogou a Closed Beta e não gostou, enfim, fala aqui embaixo o que eu quero saber, também, claro, não esquece de comentar sobre Resident Evil 8, e sobre o Watch Dogs 3 no Playstation 5. Um abraço, fiquem com Deus, e fui!